Olá pessoal do canal aqui, Renato, né? Tô voltando, tô voltando E nessa vez, tô voltando aí pra trazer, pra mostrar pra você aqui um vídeo aqui E mostrar umas camisas aqui masculinas, umas camisas UV, né? As camisas UV, vocês sabem agora que é sucesso, né? Sucesso demais, o povo tá comprando bastante as camisas UV O povo tá comprando pra ir pra praia, pra trabalhar, pra sair no dia a dia, pra tudo Porque é umas camisas confortáveis, né? Então você aí do canal, você que chegou agora, você que cai de paraquedas Deixe seu joinha aí, deixe seu joinha Compartilhe com a galera, moço Compartilhe, joga nos grupos E se inscreva em nosso canal, você que é novo, se inscreva em nosso canal, né? Vou mostrar pra vocês aqui as camisas Ó, essa camisa aqui, ó Essa camisa aqui, essa é R$ 26,00, viu? R$ 26,00 essas camisas As camisas estampadas As camisas estampadas UV É isso mesmo, galera, as camisas estampadas UV Né? Ó, as camisas masculinas Top demais, muito bonita Ó, essa preta Né? As camisas pretas aqui Essa é da marca Selene, né? Essa é da marca Selene As camisas sensacionais As camisas aqui é sucesso demais Sucesso demais, né? Então você aí, ó, que chegou agora Em nosso canal Vai deixando o like aí, né? Vai deixando o like aí Se inscreva em nosso canal Que é muito importante, né? Essas camisas da marca Selene Ela tá custando R$ 49,99, viu? R$ 49,99 São as camisas boas As camisas sensacionais Top demais Tem essa aqui Que essa é feminina, ó, galera Essa é feminina Essa custa também R$ 50,00 R$ 49,99, né? As camisas muito bonitas Vocês podem ver Tem essa aqui, ó Essa aqui é R$ 26,00 As camisas R$ 26,00 Com preço sensacional Com preço sensacional Tem essa aqui também, né? Tem essa aqui R$ 50,00 Essas camisas R$ 50,00 Essas camisas Camisas da marca Selene Uma boa camisa, né? R$ 10,00 Oi, oi, bom dia Temos essa aqui A camisa estampada, né? Temos essa camisa estampada Sensacional Então são vários modelos, pessoal Vários modelos, né? Vou mostrar pra vocês aqui Uma cor preta Está essa cor pra vocês verem Né? Ó Estampada aí, ó Top demais essas camisas, viu? Muito bonita Temos essa aqui A preta Temos essa camisa preta Aqui, ó Ficou preta Temos essa aqui Azul, né? Tem uma azul Da marca Selene Selene Temos essa listrada Essa listrada custa R$ 25,99, né? R$ 25,99 essa camisa Tem essa outra aqui Que é da Mirro, né, galera? Então você já viu aí, né? Com as camisas Top demais Muito bonitas as camisas, viu? E com preço sensacional As camisas Um V Masculina As camisas Um V Masculina Se vocês estão gostando do vídeo Deixa Um joinha E se inscreve em nosso canal Se inscreve em nosso canal Ative as notificações Né? Ative as notificações aí Pra não perder nenhum vídeo Mas é top demais Camisa muito bonita Tenho certeza que vocês vão gostar Entendeu? Nós viemos pra todo o Brasil Pelo Correio Via Pax O Sedex, viu? Então valeu Fique com Deus Até a próxima